Fala galera, beleza? Estamos em mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante para o seu espetinho, para você não deixar ele sobrando, para você perder dinheiro sobrando espetinho assado no seu espetinho, certo? Então eu vou deixar uma dica muito top para vocês para vocês poderem controlar no finalzinho do seu expediente, para não deixar sobrar muito espetinho que você deixar sobrar espetinho é lucro perdido, entendeu? O seu lucro você trabalhou de graça o seu dia inteiro aí vendendo espetinho, depois sobrou 20, 30 espetinhos assados aí, certo? Eu vou mostrar uma técnica diferente como eu já usei e uso na hora que eu vou assar, entendeu? Muito importante, sobrar espetinho assado você perdeu, porque no outro dia não tem como você guardar e requentar ele assado, no outro dia vai estar um espetinho ruim, ressecado, você tem que acabar consumindo você mesmo aí na sua casa, sobrou, leva para casa, come de mistura, economiza o cena mistura em casa, certo? Você que está com o seu negócio de espetinho de rua. Então eu vou ensinar uma técnica para você, para você poder segurar no outro dia, tem como você pôr ele, passar primeiro, entendeu? Então vai vendo, eu vou pegar a segunda grelha aqui da minha churrasqueira que eu tenho a primeira aqui e tenho a segunda aqui para descanso. Então eu vou pegar ela aqui, ó, e vou fazer um esquema que eu faço. Vou pegar ela aqui, certo? Vou pegar papel alumínio, ó, deu uma par de volta, ó, umas quatro voltas, cinco voltas. Vou pôr ela aqui na grelha, ó, e vou dobrar ela aqui, ó, vou dobrar ela aqui, ó, na canaleta, para ela não poder voar depois que eu colocar ali. Coloquei na canaleta, ó, ficou uma caminha de papel alumínio aqui, ó, tá vendo? Da hora. Sendo o lado brilhante para cima, tá? E o fosco para dentro. Coloquendo. Nós vamos levar ali para a churrasqueira, vou colocar ali em cima, ó, vai ficar aqui em um canto da churrasqueira, certo? Ó, então eu pus ela aqui. O que que eu vou fazer? Já está o braseiro feito ali, ó, eu estou com uns espetinhos aqui que eu gravei no canal. Eu vou ensinar para vocês a deixar no ponto. Então, você acha que você vende cinquenta espetinhos no dia? Ah, André, o vento cento e cinquenta, é, sem espetinho no dia é garantido. Então, se sem espetinho, você pode assar normal, certo? Aí vai chegando o fim do expediente, você já passou sem espetinho, você quer pôr mais para assar para estar ganhando um pouco mais no dia? Vou ensinar você a deixar ele num ponto, que no outro dia você consegue pôr ele primeiro para assar e não vai ficar ressecado, certo? Essa é a dica de hoje. Pega bem a visão. Então, eu já vou pôr meus espetinhos para assar aqui, ó, ó o chiadão. Ó, vou pôr eles passarem aqui, de carne principalmente, tá? Vou pôr eles passarem e na hora que ele tiver, eu vou dar só aquela, deixar ele bem mal passado para subir aqui, onde ele vai ficar quentinho durante o processo, certo? Então, eu creio que três, seis, oito espetinhos já dá para nós mostrar o processo para vocês. Então, eu vou ir assando, dar uma pré-assadinha neles e já vou jogar ele para cima. Quando estiver quase pronto, eu volto para vocês. Bom, galera, ó, eu já dei umas douradinhas em todos os lados dele, uma pré-aquecida, uma seladinha em todos os lados, mas não assou, certo? Ele não assou. O que eu faço? Eu jogo para cima aqui, onde vai ficar quente, o alumínio vai manter ele quente, tá? Ó, ele não assou, ele só selou os ladinhos, ó, deu uma pré-cozida só e põe aqui em cima, no finalzinho do expediente. Até na hora que for fechado, aí o cliente vai chegando, você vai estar com o braseiro bem aquecido, aqui em cima ele vai estar quentinho, mas não assado. Dessa forma aqui, se sobrar, você pode guardar na geladeira aí, no outro dia, põe a eles primeiro para assar, para assortar no seu espetinho. Ele vai ficar suculento. Agora, se ele já tiver assado, no outro dia, se você for esquentar, para poder utilizar o que sobrou para não ter perda, vai ficar seco, muito seco, entendeu? Então, do jeito que está aqui, ó, o cliente for chegando, você já vai assando rapidinho, terminando o assado dele rapidinho para chegar, não demora muito, é questão de cinco minutinhos, três minutinhos, ele vai estar assando, estando com o braseiro forte. E nesse esquema, você pode fazer o tanto de boi, o tanto de frango, linguiça, todos os outros tipos de espetinho nesse processo, certo? O cliente vai chegando, vou querer dois, é dois minutinhos, ó. Você vai jogar na grelha, no braseiro forte, e terminar de chegar a ele, entendeu? Assim é o final do expediente, é aqueles a mais que vai vender mais do que você vende no dia. Se você já tem uma meta de vender certo por dia, você pode assar normal. Aí, para ultrapassar essa meta e não sobrar assado, sem ter perda de lucro, é assim que você tem que fazer. É uma dica que eu estou deixando para vocês. Aí, você pode fazer um molinho, qualquer de tempero, sem sal, mergulhar ele dentro e terminar de assar primeiro no outro dia. Você não precisa nem congelar, guarda no resfriado mesmo, entendeu? Essa é a técnica que eu uso, o que eu quis passar para vocês aqui hoje. Você não ter prejuízo e acabar perdendo o lucro do dia com o espetinho de sobra. Sobrar demais. Então, você tem que controlar seu assado, na hora que está chegando o final do expediente. Se o dia começa bom, vai dar bom. Aí, você consegue controlar até bom. Mas, está saindo um pouquinho, pai, você quer assar para ver se vende, não acaba vendendo, você acaba tomando prejuízo. Então, tem que ter toda essa visão do espetinho. Ainda mais a gente que está começando o negócio. Não pode perder, entendeu? Sobrou assado, leva para casa. Consome. Você em casa, economize você em casa na compra da sua mistura do dia a dia. Entendeu? Essa é a dica que eu dou para vocês. Entendeu? Então, dessa forma aqui, aqui vai deixar bem quente, fica bem quente o alumínio. Mantém ele quentinho. E aqui, você termina de selar ele rapidinho, tá? Vou mostrar um para vocês aqui, como é que ele fica por dentro. Para vocês terem noção, ele não fica assado. Ele fica meio cruzinho ali por dentro, mal passado. Está vendo ali, cruzinho? Então, no outro dia, na hora que você jogar ele primeiro no braseiro, ele vai embora rapidamente. E você não vai perder e não vai ficar seco. Entendeu? Essa é a dica de hoje, tá? Olha como é que ele ficou ali, mal passado. Então, você pode pôr esse aqui primeiro no outro dia, que você não vai perder. E aqui está chegando rapidinho. O tempo que nós conversamos aqui, ele já está chegando no ponto aqui, nosso espetinho. Mais um minutinho, ele já vai estar pronto. Aí nós já vamos degustar para vocês aí, tá galera? Bom, rapidinho, galera. Nosso espetinho já foi para baixo, já assou. Foi vapt vult. Ó, os daqui vai ficando, ó. Saiu mais dois, cliente chegou, você já vai jogando para baixo. Terminando de selar ele, de assar ele. Entendeu? E assim você pode deixar todos os outros tipos, que nem eu falei. Frango, linguiça, calabresa. Dá só aquela pré-assadinha, deixa mal passado e joga no alumínio em cima, entendeu? Aí você chegou nos clientes. Isso aí é no finalzinho. Esses espetinhos para não fartar espeto para nenhum cliente, certo? Até chegar o horário de você fechar a sua loja. Sobrou aqui, eu posso pegar aqui, ó. Pôr numa vasilha, guardar na geladeira, no resfriado. No outro dia, eu ponho eles primeiro para assar, entendeu? Aí assim vai indo embora, você vai fazendo rodízio, não vai ficando com espetinho velho e nem tendo perda, entendeu? Então vamos fazer isso aqui já. Ó, aqui ele já assou rapidinho, depois que eu desci, ó. Ó, ficou bem assadinho, ó, tá vendo? Rapidinho, chegou no ponto. Ó. Top aí. Santa mãe de Deus, filho. Hoje nós vamos usar um molinho arretado de pimenta da Especialias da Roça. Suculentinho, saboroso. Ó. Hum. Hum. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, assine o sininho para todos, certo? Me siga lá no Instagram, arroba André Silva Carnes, dá essa moral para nós lá, porque aqui nesse canal, você vai aprender a fazer seu espetinho, assar ele corretamente e fazer seu cliente ficar muito satisfeito. Então, vem comigo e até o próximo vídeo. Grande abraço a todos, valeu! E aí, galera, tranquilo? Tô aqui, gravando esse videozinho rapidamente aqui. Eu me chamo César, moro na cidade de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul, terra da maior praia do mundo em extensão. E tô gravando esse vídeo com uma fome de agradecimento, né, a um cara com uma ideia inovadora, um cara que tem incentivado muita gente aí que tá sem uma grande perspectiva devido a essa situação, uma situação econômica não muito boa pra muita gente. E esse cara, através do seu canal no YouTube, tem dado uma luz no fim do túnel pra muita gente aí, né, com suas dicas, com seus toques aí pra galera, ensinando muita coisa, muita coisa a respeito de temperos, de cortes de carne, muita coisa relacionada com a economia, né. Essa pessoa chama-se André Silva, o mestre André Silva, né. Então, assim, eu tô gravando esse video em meu nome e em nome de todo o pessoal lá do... do grupo Despetinhos Dois lá, né, e dos outros grupos também. É uma forma singela de agradecer a ti, André, pela oportunidade aí que tu passou, deu pra gente, né, parando aí pra nos dar alguma explicação, né, e dando um apoio. Velho, e aqui, ó, tô fazendo esse video, já tô encerrando o meu dia, né, com o meu espetinho. E é isso aí, meu irmão. Tamo junto, galera. Abraço a todos.